Fala aí galera do youtube, beleza? Mafia aqui trazendo mais um vídeo para vocês Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como pegar a classe Dragon Slay, a classe que mata dragão Então galera, bora lá para pegar ela então Bora que entravem, asfalto, último mapa de asfalto Chegando aqui no mapa de asfalto, vamos aqui no Gala Norte Acho que assim se pronuncia, vem aqui em classe, depois em classe e está aqui a classe Dragon Slay Bom, para obter a classe Dragon Slay você vai ganhar um toque por dia Você tem que fazer uma missão diária E o reset é as 3 horas da manhã Bom, é essa quest aqui que se faz Bom, eu vou estar explicando para vocês como que se faz esta quest É bem simples, você faz ela uma vez por dia E daqui 20 dias você vai pegar a classe Dragon Slay Então bora ali, bora ali no cristal Para fazer a missão, precisamos matar o Valen aqui né Bom, matando ele uma vez já consegui completar, pronto Aqui nesse mesmo mapa, nós já vamos matar os outros bichos ali Precisamos matar 5, se não me engano é Fire alguma coisa, sei lá Bom, é esses bichinhos aqui que tem que matar Precisamos matar 5 vezes eles Então bora aqui Bom, completamos os 5, agora vamos trocar de mapa Vamos aqui, Traven, Asphalt Bom galera, chegando aqui nós devemos matar essas Amoebas aqui As Amoebas de lava Então precisamos matar 5 delas Então vamos matar aqui Bom galera, completamos os 5 já Agora vamos trocar de mapa Vamos aqui, Traven, Asphalt, Dragon Slay e Camp Bom galera, acho que nós devemos matar essas galinhas, frango, piru, sei lá qual é o nome desses bichos aqui Nós devemos matar eles e pegar o pacotinho que dropar aqui Cadê o nome do pacote? É, esse pacote aqui Bom galera, completamos a missão Então bora voltar lá para o outro mapa Vem aqui, Traven, Asphalt Último mapa de Asphalt Bom, agora vamos pegar nossa recompensa Fica nele Pronto galera, ganhamos o nosso token Aqui a missão fica trancada Às 3 horas da manhã vai liberar ela novamente para você Aí quando você quiser fazer Vem às 3 horas da manhã, a hora que acordar Faz aqui, vai fazendo até completar 20 dias E depois você ganha classe É simples Pobatão Grandão Que é Pobatão, Pobatão Grandão Que é Pobatão, Pobatão Ai Pobatão, meu Deus Pobatão Grandão Que é Pobatão, 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 Pobatão Grandão Que é Pobatão Grandão Que é Pobatão Grandão Que é Pobatão Grandão